Meu primeiro contato com o IMPA foi pelas Olimpíadas ao receber uma medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática em 1992. Eu tinha 13 anos na época e eu não tinha a menor ideia do que era o IMPA. O IMPA me impressionou desde o início pela qualidade das pessoas que estavam aqui. Fui acolhido por grandes pesquisadores e educadores que me deram um ensino personalizado. Eu senti um ambiente realmente com muita cooperação que me deram a perspectiva de um futuro fazendo matemática. Para a maneira como eu me desenvolvi foi importante ter sido no IMPA. Nós fazemos pesquisa de ponta em várias áreas, como sistemas dinâmicos, probabilidades, computação gráfica, dinâmica dos fluidos e muitas outras, fazendo parcerias com todas as empresas para resolução de problemas concretos em que a matemática pode intervir. Nós também temos uma atuação muito forte na formação de mestres e doutores, professores também da educação básica, também na popularização da ciência, sobretudo com eventos como o Festival Nacional da Matemática. E, claro, nós somos o organizador da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que envolve quase 20 milhões de crianças em todo o Brasil. Então, isso compõe um conjunto de atuação do Instituto que é realmente o único no mundo em termos de instituições similares. O ponto do espaço projetivo dual. O IMPA organiza diversos eventos científicos, alguns mais especializados para certas áreas de pesquisa. A gente organiza cada dois anos aqui no IMPA o maior evento da comunidade matemática brasileira, que é o Colóquio Brasileiro de Matemática. O objetivo do Colóquio Brasileiro de Matemática é não só dar uma formação matemática, especialmente para os estudantes, mas também integrar a comunidade científica matemática. Então, existe espaço dentro dos nossos eventos, tanto para um estudante ou uma estudante iniciar seus estudos da matemática, como para pesquisadores trocarem informações sobre as suas descoberças científicas mais recentes. O Bien da Matemática foi, basicamente, um momento centrado na realização de dois eventos internacionais. A Olimpíada Internacional de Matemática, que foi realizada pela primeira vez no Brasil em 2017. E o Congresso Internacional de Matemáticos, o grande evento da matemática mundial, que foi realizado em 2018, pela primeira vez no Hemisfério Sul. A matemática é viva. Ela está sendo realizada em grandes quantidades nesse momento. Arthur Avela é ganhado pela Fuse Medal por suas contribuições profundas à teoria de sistemas dinâmica. O Brasil realiza, nesse momento, pesquisa matemática do mais alto nível internacional, isso já há décadas. É frequentemente através do IMPA que eles vão se ligar com a comunidade brasileira. É muito importante que o país tenha um bom ensino de matemática. E o IMPA tem um papel nisso. Isso acaba criando uma dinâmica dentro da escola que melhora o ensino da matemática com reflexos em todas as áreas. Isso no momento em que o Brasil e o mundo passam por desafios tecnológicos muito importantes que exigem cada vez mais uma matemática mais refinada. Então, dentro dessa dinâmica, eu acho que o IMPA está tendo um papel importante na melhoria da qualidade do ensino da matemática em todo o país.